Bom, vamos tentar agora demonstrar a identidade de order, tipo, o posto daqui de casa já tá abrindo, então eu peço perdão, caso qualquer barulho, porque já tá amanhecendo, cara, tipo, eu tenho que gravar rápido isso daqui pra não começar muito barulho, então vamos lá. Identidade de order, a gente vai, as pessoas dizem que é a identidade mais bonita da matemática e eu não discordo, eu concordo plenamente que, mano, isso aqui é a coisa mais linda, porque você junta algo analítico com algo imaginário e algo que você usa na geometria, tudo numa única coisa e tem mais um aqui igual a zero, cara, isso é muito lindo. E a gente vai ver como que chegaram nisso, né? Eu achei uma caneta que tava funcionando bem, eu acho que é esta daqui, é esta mesmo. A gente vai começar a entender, a gente vai entender, então, aqui que, por que que isso funciona? Primeiro a gente tem que lembrar disso daqui, ó, da série de Taylor e McLaren, se você nunca viu, vai assistir algum vídeo antes da série de Taylor e McLaren, porque isso aqui é pra quem já tem uma base um pouquinho mais avançada, beleza? A gente tem que ter esses pré-requisitos aqui, ó, a expansão de Euler, a expansão cena, a expansão cossena, tem que ter isso em mente. Vamos adotar se X for igual a Iθ, por quê? Chutei, vamos supor que X seja igual a Iθ, então, eu vou ter E elevado a Iθ sendo igual a 1 mais, aqui eu tenho X, então, eu vou ter Iθ sobre 1 fatorial, mais X ao quadrado, né? Então é Iθ ao quadrado sobre 2 fatorial, mais Iθ ao cubo sobre 3 fatorial, mais, vou fazer a última, né? Iθ à quarta sobre 4 fatorial, mais, e assim vai, beleza? É uma série, então ela continua. Então eu vou ter E elevado a Iθ sendo igual a 1 mais, aqui da Iθ mesmo, aqui eu vou fazer a distributivazinha, então a gente vai ter I²θ ao quadrado sobre 2 fatorial, mais I³θ³ sobre 3 fatorial, mais I⁴θ⁴ sobre 4 fatorial, mais I⁴θ⁴ sobre 4 fatorial, mais blá blá blá, beleza? O próximo seria 5. Bom, meus queridos, é importante a gente perceber o negócio. O que é? Bom, a gente sabe que I é igual a quanto? I mesmo, né? A gente sabe também que I² é igual a menos 1, e a gente sabe que I³ é igual a menos I e que I⁴ é igual a 1. Depois disso, repete, I⁵ volta a ser I, entendeu? E por aí vai. Por que a gente precisa saber disso? Olha só, aqui eu tenho I, I é igual a I, então a gente vai deixar I. 1, né? Mais, Iθ, opa, Iθ, aqui eu esqueci de um mais, né? Tem um maisinho aqui, ó. Deixa eu trocar a cor e a caneta só, pra não confundir, meu querido. Isso. Aqui, ó, tem um maisinho aqui. Deixa eu só circular, pra gente ver. I é igual a I, aham, beleza, beleza. Aqui não tem o que fazer, I é igual a I, mais I² é igual a menos 1. Menos 1 vezes θ² fica menos, né? Menos 1 vezes θ² fica menos θ² sobre 2 fatorial, mais I³, é menos I. Então fica menos I³θ³ sobre 3 fatorial, mais, ou melhor, vamos ver. I⁴ é 1, então fica 1 vezes θ. Certo, então vai ficar mais. Aqui eu coloquei um menos, né? Não, pera. É menos, é menos. Então aqui é mais. E a quarta, θ⁴ sobre 4 fatorial, beleza? Por que que eu fiz isso? Onde, onde tu tá querendo chegar com isso? Cara, olha só. A gente vai ter E, é, melhor, elevado a Iθ, sendo igual a 1 mais Iθ, I tão perto. Tá fazendo um bagulho aqui, acho que tão ligando. Beleza? É a ligação mesmo da minha mãe, porque ela foi viajar para São Paulo e ligou para mim falando que tinha chegado. Ok? Vamos lá, então. Aqui eu cometi um errinho, cara. Olha só. Isso aqui não dá para perceber, hein? Aqui, como I⁴ é 1, então fica só θ⁴ mesmo. 4 fatorial. E agora, a gente vai separar algumas coisas aqui. Aqui eu tenho I mais 1 mais Iθ, beleza? Então eu vou colocar... Vou separar aqui para vocês verem uma coisa, olha só. Separar o I do θ. Espera aí, deixa eu apagar tudo aqui. Vou pegar a corzinha de caneta. A gente vai ter o seguinte, olha. E elevado a Iθ. Você vai ver por que eu peguei o vigor de caneta. Eu quero que vocês percebam uma coisa. Sendo 1 menos... Aqui eu tenho θ² sobre 2 fatorial, beleza? E aqui eu tenho mais θ⁴ sobre 4 fatorial, beleza? E assim continuaria aí. Com um menos aqui, né? E ali... Olha só o que eu tenho. Aqui eu tenho... E aqui é o seguinte, olha. Tenho 2 aqui. É para a gente ter continuado, na verdade, até o 5, né? Mas enfim, a gente saberia que seria até o 5. Então, eu tenho θ³ sobre 3 fatorial, beleza? Menos, né? θ³ sobre 3 fatorial. Aí, mais θ⁵ sobre 5 fatorial. E assim iria continuando, né? Aqui seria menos... Continuando. Meus queridos, vocês conseguem ver que isso daqui é o meu cosseno? Então, aqui eu tenho o cosseno. E que isso daqui é o meu seno? Só que está multiplicado por i, né? É a mesma coisa. Aqui eu tenho o meu seno. E aqui eu tenho o meu... Aqui eu tenho o meu cosseno, aliás. E aqui eu tenho o meu seno. O meu cosseno, θ e o meu seno, θ também. A única diferença é que aqui está multiplicado por i. Aí aqui é i seno θ. Então, a gente sabe que e elevado a iθ vai ser o quê? O cosseno de θ, o cosseno de θ, menos, mais, aliás, mais, menos, o menos vai dar mais, esse menos aqui vai dar mais, i seno de θ. Mas o que é cosseno θ mais i seno θ? A gente sabe que nos números complexos, a gente chama isso de cisθ, né? Então, e elevado a iθ vai ser igual a o quê? Cisθ. Bom, mais uma coisa que a gente pode analisar, então. Vou chamar, aqui, ó. Chamarei θ de π. Por quê? Vamos ver o que acontece se eu chamar θ de π. Então, eu vou ter e elevado a i vezes π, sendo igual ao cosseno de π, mais i seno de θ, não, de π. Ficou feio. Então, e elevado a i vezes π vai ser igual ao cosseno de π, a gente sabe que é menos 1. Seno θ, a gente sabe que é 0, né? Então, vai ficar i vezes 0. Portanto, a gente chega aqui. Vou colocar aqui, ó. E elevado a i... Vou fazer mais embaixo. E elevado a i vezes π é igual a menos 1. Portanto, e elevado a i vezes π mais 1 é igual a 0. E assim a gente demonstra a identidade de Euler. Eu acho que o mais difícil, cara, dessa demonstração, é o cqd. O mais difícil dessa demonstração é... Tu consegui perceber aqui, ó. Que aqui dá cosseno θ e aqui dá seno θ, né? A única diferença é que tem esse izinho multiplicando, né? Esse i negativo. Então, menos com menos ficou mais. Mas, é uma dedução muito bonita, cara. Isso daqui vem da série de Taylor e McLaren, ok? Então, pra tu entender isso daí, tu teria que ter uma base boa já na matemática. Então, é isso, cara. Na verdade, é realmente uma equação, uma fórmula muito bonita, né? Uma expressão muito linda mesmo. Porque ela junta um termo analítico, um termo dos números complexos e um termo que a gente usa na geometria, né? Então, é bem bonito. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.